Oração de Nossa Senhora, Desatadora dos Nóis Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem cheia de graça, Vós sois a Nossa Mãe, Desatadora dos Nóis Com as vossas mãos cheias do amor de Deus, Vós desatais os obstáculos de nosso caminho, Como nós que se desfazem e se tornam uma fita reta do amor do Pai. Desatai, Virgem, Mãe Santa e Admirável, Todos os nós que criamos por vontade própria E todos os nós que impedem o nosso caminho. Lançai vossos olhos de luz sobre eles Para que todos os nós que desatem E para que, cheio de gratidão, Possamos, por vossas mãos, Solucionar aquilo que nos parece impossível. Amém. Iluminai, Pai. Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Convertei-nos para que sejamos salvos E para que sejamos salvos Convertei-nos para que sejamos salvos Convertei-nos para que sejamos salvos